Miquéias, capítulo 1 A palavra do Senhor veio a Miquéias de Morossete, durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. A visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. Ouçam todos os povos, prestem atenção, ó terra, e todos os que nela habitam, que o Senhor soberano, do seu santo templo, testemunhe contra vocês. Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação. Ele desce e pisa os lugares altos da terra, debaixo dele os montes se derretem, como cera diante do fogo, e os vales racham ao meio, como que rasgados pelas águas que descem velozes em costa abaixo. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um monte de entulho, em campo aberto. No lugar para a plantação de vinhas, atirarei as suas pedras no vale, e porei a descoberto os seus alicerces. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens, visto que o que ela juntou foi como o ganho da prostituição, como o salário de prostituição tornará a ser usado. Por causa disso chorarei e lamentarei, andarei descalço e nu, uivarei como um chacal, e gemerei como um filhote de coruja. Pois a ferida de Samaria é incurável, e chegou a Judá. O flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a própria Jerusalém. Não contem isso em Gat, e não chorem. Habitantes de Bet-Ofra, revolvam-se no pó. Saiam nus e cobertos de vergonha. Vocês que moram em Safir, os habitantes de Zanã não sairão de sua cidade. Bet-Ezel está em prantos. Põe-lhe tirada a proteção. Os que vivem em Marote se contorcem de dor, aguardando alívio, porque a desgraça veio da parte do Senhor até as portas de Jerusalém. Habitantes de Lattes, atrelem aos carros as parelhas de cavalos. Esse foi o início do pecado da cidade de Sião, pois as transgressões de Israel foram aprendidas com vocês. Por isso, vocês darão presentes de despedida a Morisset Gat. A cidade de Axib se revelará enganosa aos reis de Israel. Trarei um conquistador contra vocês, que vivem em Maressa. A glória de Israel irá a Adulão. Rapem as suas cabeças em pranto, por causa dos filhos nos quais vocês se tanto alegram. Fiquem calvos como a águia, pois eles serão levados de vocês para o exílio. Miquéias, capítulo 2 Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam mal em suas camas. Quando alvorecem, eles o executam, por isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles. Cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Portanto, assim diz o Senhor. Estou planejando contra essa gente uma desgraça, da qual vocês não poderão salvar-se. Vocês já não vão andar com arrogância, pois será tempo de desgraça. Naquele dia, vocês serão ridicularizados. Zombarão de vocês com esta triste canção. Estamos totalmente arruinados. Dividida foi a propriedade do meu povo. Ele tirou-a de mim. Entregou a invasores as nossas terras. Portanto, vocês não estarão na Assembleia do Senhor para a divisão da terra por sorteio. Não preguem, dizem os seus profetas. Não preguem acerca dessas coisas. A desgraça não nos alcançará. Oh descendência de Jacó, é isto que está sendo falado. O Espírito do Senhor perdeu a paciência? É assim que ele age? As minhas palavras não fazem bem aqueles cujos caminhos são retos. Mas ultimamente, como inimigos, vocês atacam o meu povo. Além da túnica, arrancam a capa daqueles que passam confiantes, como quem volta da guerra. Vocês tiram as mulheres do meu povo de seus lares agradáveis. De seus filhos, vocês removem a minha dignidade para sempre. Levantem-se, vão embora, pois este não é o lugar de descanso, porque ele está contaminado, está arruinado, sem que haja remédio. Se o mentiroso e enganador vier e disser, eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada. Ele será o profeta deste povo. Eu vou, de fato, ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim. Vou reunir remanescente de Israel. Eu os ajuntarei como ovelhas num aprisco. Como rebanho numa pastagem. Haverá barulho de muita gente. Aquele que abre o caminho irá diante deles. Passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Miquéias, capítulo 3 Então eu disse, Ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo, arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e cortam-no como se fosse carne para a panela. Um dia clamarão ao Senhor, mas Ele não lhes responderá. Naquele tempo Ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Assim diz o Senhor aos profetas, que fazem o meu povo desviar-se. Quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Por tudo isso, a noite virá sobre vocês, noites sem visões. Haverá trevas sem adivinhações. O sol se porá para os profetas e o dia se escurecerá para eles. Os videntes ficarão envergonhados e os adivinhos constrangidos. Todos cobrirão o rosto porque não haverá resposta da parte de Deus. Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo, que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam a troco de suborno, seus sacerdotes ensinam por lucro e seus profetas adivinham em troca de prata e ainda se apoiam no Senhor dizendo O Senhor está no meio de nós. Nenhuma desgraça vai nos acontecer. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo e Jerusalém se tornará um monte de entulho e a colina do templo o matagal. Miqueias, capítulo 4 Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal entre os montes e se elevará acima das colinas e os povos a ele acorrerão. Muitas nações virão dizendo Venham, subamos ao monte do Senhor ao templo do Deus de Jacó Ele nos ensinará os seus caminhos para que andermos nas suas veredas pois a lei virá de Sião a palavra do Senhor de Jerusalém Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes Das suas espadas farão arados e das suas lanças foices Nenhuma nação erguerá a espada contra a outra e não aprenderão mais a guerra Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira e ninguém os incomodará Pois assim falou o Senhor dos Exércitos Pois todas as nações andam cada uma em nome dos seus deuses Mas nós andaremos no nome do Senhor o nosso Deus para todos sempre Naquele dia declara o Senhor Ajuntarei os que tropeçam e reunirei os dispersos aqueles a quem afligir Parei dos que tropeçam remanescente e dos dispersos uma nação forte O Senhor reinará sobre eles no Monte Sião Daquele dia em diante e para sempre Quanto a você ó torre do rebanho ó fortaleza da cidade de Sião O antigo domínio lhe será restaurado A realeza virá a cidade de Jerusalém Agora por que gritar tão alto? Você não tem rei? Seu conselheiro morreu para que a dor seja tão forte como a de uma mulher em trabalho de parto? Contorça-se em agonia ó cidade de Sião como a mulher em trabalho de parto porque agora terá que deixar os seus muros para habitar em campo aberto Você irá para a Babilônia e lá você será libertada Lá o Senhor a resgatará da mão dos seus inimigos Mas agora muitas nações estão reunidas contra você Elas dizem Que Sião seja profanada e que isso aconteça diante dos nossos olhos Mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor Não compreendem o plano daquele que as ajunta como feixes para a eira Levante-se e debulhe ó cidade de Sião Pois eu darei a você chifres de ferro e cascos de bronze para despedaçar muitas nações Você consagrará ao Senhor os ganhos ilícitos delas e a riqueza delas ao soberano de toda a terra Miqueias Capítulo 5 Reúna suas tropas ó cidade das tropas Pois há um cerco contra nós O líder de Israel será ferido na face com uma vara Mas tu Belém é frata Embora sejas pequena entre os clãs de Judá De ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel Suas origens estão no passado distante em tempos antigos Por isso os israelitas serão abandonados até que dê a luz a quem está em trabalho de parto Então o restante dos irmãos do governante voltarão para reunir-se aos israelitas Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor na majestade do nome do Senhor o seu Deus E eles viverão em segurança pois a grandeza dele alcançará os confins da terra Ele será a sua paz quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre as nossas fortalezas Levantaremos contra eles sete pastores até oito líderes escolhidos Eles pastorearão a assíria com a espada e a terra de Nimrod com a espada empunhada Eles nos livrarão quando os assírios invadirem a nossa terra e entrarem por nossas fronteiras O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos como o ovário da parte do Senhor Como aguaceiro sobre a relva não porá sua esperança no homem nem dependerá dos seres humanos O remanescente de Jacó estará entre as nações no meio de muitos povos como o leão entre os animais da floresta como o leão forte entre os rebanhos de ovelhas leão que quando ataca destroça e mutila a presa sem que ninguém a possa livrar Sua mão se levantará contra os seus adversários e todos os seus inimigos serão destruídos Naquele dia declara ao Senhor Matarei os seus cavalos e destruirei os seus carros de guerra Destruirei também as cidades da sua terra e arrasarei todas as suas fortalezas Acabarei com a sua feitiçaria e não farão mais adivinhações Destruirei as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas Vocês não se curvarão mais diante da obra de suas mãos Desarraigarei do meio de vocês os seus postes sagrados e derrubarei os seus ídolos Com ira e indignação me vingarei das nações que não me obedeceram Miqueias Capítulo 6 Ouçam o que diz o Senhor Fique de pé Abra processo perante os montes Que as colinas ouçam o que você tem a dizer Ouçam ao montes a acusação do Senhor Escutem alicerces eternos da terra Pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo Ele está entrando em juízo contra Israel Meu povo O que foi que eu fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão Enviei Moisés Arão e Miriam para conduzi-lo Meu povo Lembre-se do que Balá que rei de Moab pediu e do que Balão filho de Beó respondeu Recorde a viagem que você fez desde Sitim até a Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos Porque eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros com dez mil ribeiros de azeite Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado Ele mostrou a você homem o que é bom e o que o Senhor exige Pratique a justiça ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus A voz do Senhor está clamando a cidade É sensato temer o teu nome Ouça um tribo de Judá e a assembleia da cidade Não há na casa do ímpio o tesouro da impiedade e a medida falsificada que é maldita Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos Os ricos dentre vocês são violentos O seu povo é mentiroso e as suas línguas falam enganosamente Por isso eu mesmo os farei sofrer e os arruinarei por causa dos seus pecados Vocês comerão mas não ficarão satisfeitos Continuarão de estômago vazio Vocês a juntarão mas nada preservarão Por quanto o que guardarem a espada entregarei Vocês plantarão mas não colherão Espremerão azeitonas mas não se ungirão com o azeite Espremerão uvas mas não beberão o vinho Porque vocês têm obedecido aos decretos de honre e a todas as práticas da família de Acabe e têm seguido as tradições deles Por isso os entregarei a ruína e o seu povo ao desprezo Vocês sofrerão a zombaria das nações Miqueias Capítulo 7 Que desgraça para fazer o mal e nem acreditem Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça Embora eu tenha caído Eu me levantarei Embora eu esteja morando nas trevas O Senhor será a minha luz Por eu ter pecado contra o Senhor Suportarei a sua ira Até que ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito Ele me fará sair para a luz Contemplarei a sua justiça Então a minha inimiga o verá e ficará coberta de vergonha Ela que me disse Onde está o Senhor o seu Deus Meus olhos verão a sua queda Ela será pisada como o barro das ruas O dia da reconstrução dos seus muros chegará O dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá Naquele dia virá você gente desde a Síria até o Egito E desde o Egito até o Eufrates De mar a mar e de montanha a montanha Mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes em consequência de suas ações Pastoreia o teu povo com o teu cajado O rebanho da tua herança que vive a parte numa floresta em férteis pastagens Deixe-os pastar em Bazã e em Gileade como antigamente Como nos dias em que você saiu do Egito Ali mostrarei as minhas maravilhas As nações verão isso e se envergonharão despojadas de todo o seu poder Porão a mão na boca e taparão os ouvidos Lamberão o pó como a serpente Como animais que se arrastam no chão Sairão tremendo das suas fortalezas Com temor se voltarão para o Senhor o nosso Deus e terão medo de ti Quem é comparável a ti, ó Deus Que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança Tu que não permaneces irado para sempre mas tens prazer em mostrar amor De novo terás compaixão de nós Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade E aí E aí E aí Obrigado.